Caíque, olha o Rony, bateu em cima do goleiro, insistiu o Rony para o Andri, que tirou o goleiro, pênalti! Em cima da jogada, olha o juiz ali, do lado direito, ele aponta a pênalti para todos os ângulos, é agora aí, pé direito ali. A profundidade para o Palmeiras, para o Rony, que explode muito. Feito isso, não fica ali com a bola, como se fosse bater, para receber toda a pressão do adversário. Autorizou, Veiga vem, perna esquerda, batida, pegou, Bento! Atlético Paranaense! Aparece o João Martins, auxiliado do Abel. Obrigado! Obrigado! Tchau! Tchau! Tchau!